Para! Para! Para meu pão no teu cu! Bota! Não, não, não! Só pra galera ali se emocionar. Bota! Bota! Pergunta! Pergunta! Vocês já levaram o fio terra? Não. Já? Não, mas recentemente eu levei uma lambida no... No campinho. A de baixo do saco. No moleque de bala, tomou ali. Não, não foi no brioco. Mas quando começou a lamber lá, eu falei assim, ué! Ué, ali é o melhor lugar. Ué! Aqui, ó, naquela viridia. A mulher experiente, ela foi lambendo, eu falei, ué! Sensação diferente. Delícia! Aí ela foi querer descer, eu falei, ué! Era mamãe? Que isso? Não. Não, porque o Mítico agora está numa campanha de pegar mamães. Tô. Ele está pegando todas as mães dos fãs todos, o Mítico está... O Mítico é seu padrasto, você que está assistindo aí, o Mítico quer ser o padrasto. Pega o mesmo, mano. Porque mãe, ela não tem tempo, ela só quer meter e foda-se. O que é isso? Ela não tem tempo. Eu tenho mãe? A mãe solteira. Eu fiquei pensando que minha mãe é isso, ó! A mãe solteira. Talvez seja. Eu deixo, eu deixo. Ah, Xeilão, manda um beijo pra minha mãe. Xeilão. Dona Xeilão. Xeilão, Xeilão. Xeilão. Ó, mas eu falo... Caralho, eu imaginei o dragão do Dragon Ball. Mas eu falo que eu pego as mamães. Xeilão é nóis, caralho. Xeilão é nóis, caralho. Mamãe solteira, mamãe da hora, aquela mamãe que quer. É uma putaria sagaz. Cadê o divórcio? Mostra o documento. Seu filho tá na facul. Tá, então é isso. Você tá em busca de uma sugar mommy? Isso. Todo mundo tá. Eu quero uma mulher que me pague, mano. Que te banque. Isso, que me busque com o carrão dela e me leve pra jantar. Ai, ai, food, paga um pouquinho mais pra gente evitar que o Mítico... Se... Ô, mano, mas que... Se depare com isso. Ô, mas imagina que da hora uma mulher pagar tudo pra você, mano. Essas mamães aí, que você... Eu achei errado. Moleque, o bagulho que eu... Não acha? Se ela quer pagar, ela paga. Desculpa. Você fica bolado, puto. Não. Você tá fazendo como se eu ficasse, mas eu não tô ficando.